E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, estão prontos para o Coringa? É, o Coringa do Joaquim Fênix, tá? Porque toda vez eu vou ter que dizer assim, o do Joaquim Fênix, o do Jared Leto, entendeu, né? Porque vão ter dois, é. Mas o do Joaquim Fênix já está em fase de pré-produção e já recebeu até aquele título provisório que eles usam para receber autorização, para gravar externo, essas coisas todas e ninguém atrapalhar porque sabendo que aquele filme seria o do Coringa, o povo ia lá, paparazzo e tal, ia acabar com as surpresas que eles podem estar guardando. E o nome, o título provisório desse filme é Rômel. Rômel, isso mesmo. Outras informações eu vou trazer aqui para vocês por enquanto é só essa, não tem mais do que isso, não tem data, não tem nada ainda. A gente vai ficar de olho, porque sabendo que é Rômel, quando souber que estão gravando o Rômel, vai estar o Coringa. Então é só correr lá para ir dar uma clicada, um vídeo, vazar alguma coisa e trazer para o Robita Geek, é claro, né?